, mesmo a tema o pessoal da frente nesse momento óh nesse momento, negócio assim óh Em abril, São Luís e São Paulo, três anos de turma, são três anos de estrada. Para comemorar esses três anos, a gente está lançando agora no final de abril o nosso primeiro DVD. E foi bem, foi bem, carinha, certinho ontem, a gente foi aqui hoje que estava lá no dia da gravação, né? A gente agradece o pessoal que estava lá gritando, cantando, que nem louco por vocês. Nós vamos fazer os outros dois. Muito obrigado, gente. E não me ensinei de novo aqui essa música aqui, que vai chamar as mães ao acesso do reculho. Saudade, dame, mas me faz isso. E não me ensinei de novo aqui essa música aqui, que vai chamar as mães ao acesso do reculho. E não me ensinei de novo, não me ensinei de novo aqui essa música aqui. Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome no cidadão Eu tô falando do cidadão Eu tô me enxergando o meu amor Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome no cidadão Teu teu mano por que eu né? Que eu to colar peloänder Pose-on te guard helped me The Ladakhir Rei eu to Beispiel Mohorosfofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofoasfgraviw Ai eu choro 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 秒 nai Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco, privado, tentando te encontrar Só que eu não me ensino Aí eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco, privado, tentando te encontrar Só que eu não me ensino Já dá mãozinha pra cima pra usar pra todo mundo guardar Mas já dá mãozinha pra cima que a gente tá gravando e vai pro mundo, sei o que Só que essa coisa agora São vocês, eu sei o que eu não me ensino Aí Eu choro, choro, choro de saudade Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô maluco, privado, tentando te encontrar Só que eu não me ensino Eu tô gritando o seu nome na cidade Eu tô gritando o seu nome na cidade Estou gritando o seu nome na cidade Obrigado.